Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, Fonte do Funk. Murilo Azevedo, tá ligado? Putaria, porra! Mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda, mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda, então senta devagar, que essa é a hora, então senta devagar, que essa é a hora, então cê senta, você senta, você senta na piroca, senta, você senta, você desce e rebola, senta, você senta, você senta e desenrola, mata as inimiga e mata as invejosa, e você senta, você senta, você senta na piroca, senta, você senta, você senta e rebola, senta, você senta, você senta e desenrola, mata as inimiga e mata as invejosa, Matas inimigo, matas invejosa Mulher, quando ela quica as inimiga incomoda Mulher, quando ela quica as inimiga incomoda Então senta devagar, que essa é a hora Então senta devagar, que essa é a hora Então cê senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você desce e rebola Mata as inimiga e mata as invejosa E você senta, você senta, você senta na piroca Senta, você senta, você senta e rebola Senta, você senta, você senta e desenrola Mata as inimiga e mata as invejosa Mata as inimiga e mata as invejosa